Oi, tudo bem com você? Seja bem vindo a TV Fan Notícias e Filhos de Zero, vamos falar sobre a série Operação Impracável a série que vai passar na Band em 2019 Oala Full Cobra 11 Die Autobahn Policei é uma série alemã de 1996 é uma série de ação é uma série de crime Suspense Dramad de 2008 a 2013 série ação crime Suspense Dramad de 2008 a 2013 ela está no ar ainda está parada vai voltar em 2019 A série começou em 1996 com um filme filme piloto bombas quilômetro 92 2002 A 22ª temporada foi transmitida de 14 de setembro de 2017 e a 3 de maio de 2018 com uma pausa de 3 meses desde 3 de dezembro de 2018 os primeiros créditos da abertura de 1996 a 2006 foram falados por Frisas Stamvern nascem as novas versões dos créditos da abertura desde 2007 são de Patrick Linker 2007 até 2019 são de Patrick Linker em 2018 e 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 a série foi indicada a vários prêmios e 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